Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em Vai, vai, é que deixa pra, deixa o copo no forró Aô, bagaça, tira o pé, tira o pé Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem, leva ela pra casa e faz em Toma, 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 toma All about a side, meu bem Tchau, tchau